Bom dia, crianças. Vamos lá para a nossa atividade, dando continuidade agora na terceira parte do texto. A gente leu, lembrando que ele tinha duas partes que a gente já leu, e agora nós vamos para a terceira parte, só que é uma continuação da história, mas vamos ver o desenrolar da história, ok? Bom, diz, leia a parte final da lenda. Durante a viagem, um deles propôs, vamos abrir? Não pode haver nada de mal. Fomos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Os outros não quiseram, lembrando-se do que a cobra grande havia dito. Mais adiante, pararam à margem do rio para descansar. Um pouco, né? No silêncio que se fez, ouviram os ruídos esquisitos que vinham de dentro do caroço. Eram barulhos de sapinhos, grilos e outros bichos que gostavam da noite. Embora fossem muito obedientes, a curiosidade deles, né? Acabou sendo mais forte e eles não resistiram à tentação. Fizeram fogo na margem do rio e derreteram o breu que fechava o buraquinho do caroço. Olha como a curiosidade deles foi, né? Assim que conseguiram abri-lo, tomaram um grande susto. Tudo ficou negro, escuro, uma escuridão. Tão escuro que não se via mais nada, né? Todos os bichos que estavam lá dentro, escaparam. E o ar ficou cheio de grilos, de pios e de gemidos. Todas as coisas sem vida que estavam soltas no rio e na floresta, como canoas, remos, pedaços de madeiras, pedras e folhas, transformaram-se em peixes, animais, aves e insetos. Longe dali, a filha da cobra grande, vindo a escuridão que tomara conta de tudo, disse ao marido. Os seus irmãos libertaram a noite. Quando perceberam o que havia feito, os índios ficaram apavorados. Tentaram achar a canoa, mas não via nada por causa da escuridão. Um deles deu uma cabeçada tão grande numa árvore que caiu no chão. Outro tropeçou e bateu com o nariz numa pedra. O último caiu na água e quase se afogou. Não é possível. Sempre foram obedientes, disse ele, no caso o marido da Índia. Mas a curiosidade foi maior que a obediência e agora eles devem estar perdidos na mata. Nós também estamos perdidos. Como viveremos no escuro para sempre? Perguntou o marido. Mas não tenha medo. Tenho um segredo para controlar a noite. A Índia arrancou o fio de cabelo dela e disse ao marido. Com esse fio, com este fio vou separar o dia e a noite. Começou a cortar o espaço com o fio e logo o princípio de luz surgiu no horizonte. Está vendo? O dia já está voltando. Agora teremos o dia e a noite. Ele explicou. Vindo a luz, os pássaros se puseram a cantar e os animais noturnos silenciavam. Logo depois, os três índios chegaram. Eles tentaram explicar o que havia acontecido. Mas a filha da cobra grande não deixou sequer que abrissem a boca. Vocês vão pagar pela desobediência, disse ela. Vou transformá-los em macacos. Imediatamente, os três viraram macacos. Subiram numa palmeira e ficaram atirando cocos no chão com raiva. Aqui eu tenho três atividades para você responder. Dê uma pausa no vídeo, ok? Bom, são atribuídas duas qualidades para os irmãos, né? Os três. Que qualidades são essas? Eles tinham qualidades. Vocês têm que me dizer quais são essas. B. Dessas qualidades, qual foi a que prevaleceu mais? E qual foi a ação que resultou dessa qualidade? Na letra C diz, depois dessa ação, algo deixa os irmãos assustados. O que foi que aconteceu? Dá um tempinho e a gente volta para corrigir. Que qualidades são essas? A obediência e a curiosidade. Na letra B diz, qual dessas qualidades prevaleceu? A obediência ou a curiosidade? Qual dessas qualidades prevalece? E qual a ação resulta dessa qualidade? Então, foi a curiosidade. E a ação que resultou foi que eles acabaram abrindo o caroço. de Tucumã. Tudo ficou escuro. E não servia nada. Na próxima página nós temos, tá? Questão 20. Depois de os irmãos libertarem a noite, houve uma sucessão de fatos. Numere-o de acordo com a ordem dos acontecimentos. Então, leia cada frase e coloque a numeração de 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Quem é 1, quem é 2, tá? Na questão 21 diz, a respeito das ações dos personagens, assinale o verdadeiro, nas afirmativas, V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Então, leia cada uma delas, dá uma pausa no vídeo, responda e a gente vai já corrigir. Vamos lá, crianças. Correção. Ficou 4 1 5 7 3 8 2 6 Ok? Vocês leram as frases e responderam direitinho. Faça a correção, por favor. Na questão 21, ficou falso, né? Como a feiticeira indígena adivinhou que a noite tinha sido libertada quando ouviu o barulho dos insetos noturnos? E o marido da indígena não teve medo da noite, pois confiava muito na esposa. Se é verdadeiro ou falso? A filha da cobra grande sabia o que fazer para trazer o dia de volta. A indígena separou o dia da noite com o fio do seu cabelo, usando-o para cortar o espaço. E depois que a noite foi embora, os três irmãos foram perdoados pela indígena. E por causa da desobediência, os indígenas foram transformados em macacos. Então, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Ok? Crianças, atividade do caderno de atividades que eu deixei para casa, eu vou corrigir na próxima aula. Vai ficar essa tarefa para vocês fazerem. Lápis na mão. Ok? Então, veja. Você vai precisar de um material de apoio. Observe as explicações do Dinho. Dê uma olhada aqui no QR Code e depois vocês vão fazer essa atividade aqui. Essa tarefa para dever de casa. Ok? Tchau, crianças. Até a nossa próxima aula.